Tem um carro da marca Ford e agora ela anunciou o fechamento das fábricas no Brasil. O que eu faço? Será que eu devo vender? Será que vai ter garantia? Será que eu vou encontrar peças de manutenção depois no futuro? Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, não há dúvidas de que o anúncio da Ford nesta semana que passou, de que ela iria fechar as fábricas aqui no Brasil, realmente pegou todo mundo de surpresa. A gente já sabia que a Ford estava numa grave crise, a gente já sabia dos problemas financeiros, da dívida que só aumentava no mundo afora e ela já tinha tirado vários produtos de linha. Mas realmente eu acho que ninguém esperava uma reação tão imediata, tão rápida assim, num fechamento que envolve milhares de famílias, são 5 mil empregos diretos e talvez o número pode chegar a 100 mil indiretos. Bom, enfim, mas nós já falamos bastante sobre isso, tem um vídeo específico aqui no canal, tem também uma live que rolou quinta-feira passada com o grande mestre Emílio Camanzi, se tu não assistiu ainda, vale a pena assistir. A gente fala bastante da Ford, mas ele conta também uns causos importantes da vida dele, coisas que ele viveu, não só na Ford, mas em outras empresas também. Ficou bem legal, bem interessante. Mas uma das coisas que mais vem perguntando pra gente é, o que eu faço? Eu comprei um carro 2019, 2018, eu tenho uma EcoSport mais nova, o que eu devo fazer com esses carros? Bom, vamos lá. Além do Ka e da EcoSport, que foram os dois últimos a serem anunciados, que estão saindo de linha, a Ford já tinha tirado alguns outros carros importantes, como por exemplo, o New Fiesta, o Fusion e o Focus. Esses três carros simplesmente não mudam nada, né? Por quê? Eles já não estavam mais em produção, então se já tinha dado aquele impacto de desvalorização, ele já aconteceu quando teve o anúncio há um tempo atrás, cada um foi em um determinado período, mas foi mais ou menos ali próximo de 2019. E as peças também não mudam absolutamente nada, afinal de contas o Focus e o Fusion eram importados. Então a Ford não vai encerrar as suas operações no Brasil, ela vai deixar de fabricar carros, mas ela vai continuar com as concessionárias e ela vai continuar importando carros. Focus e Fusion, que já eram importados, vão ter as suas peças abastecidas por um tempo através dessas concessionárias e da rede de peças importadas que ela vai continuar trazendo, até porque ela vai trazer novos produtos para cá também. Agora o ponto pega mesmo é para quem tem o K e o EcoSport. Afinal de contas, dois carros que vendiam muito bem no Brasil, dois carros que foram responsáveis por mais de 100 mil veículos comercializados em 2020, um ano de pandemia, um ano atípico, um ano difícil de vender, e 100 mil carros, que na verdade chegou a quase 120, 120 mil carros num ano é um número expressivo. Tem montadoras que fazem aí 20, 30 mil carros e ficam felizes da vida, soltam foguete. Imagina fazer quatro vezes mais do que isso. Então assim, tem uma coisa boa nessa história. Por quê? Quando você tem um modelo de veículo que é bastante comercializado e que vendeu muito bem ao longo dos anos, normalmente os fabricantes de autopeças, eles continuam fabricando peças para o mercado paralelo durante muito tempo. Então eu posso dizer para ti, mesmo que eventualmente as concessionárias não tenham componentes, mesmo que eventualmente as concessionárias na tua região fechem, que tu fique meio desamparado com relação à assistência autorizada, à rede autorizada, tu vai encontrar praticamente tudo, se não for tudo que tu precisar, nas autopeças, no mercado paralelo. E aí tem muita gente que tem medo das autopeças, por quê? Ah, tem peças de má qualidade, tem peças ruins. Sim, é fato. Tem muita marca que é ruim, tem muita marca que é falsificada, inclusive, tem que tomar cuidado com isso. Tem muita marca que tu bota no teu carro e tu pode até colocar a tua vida em risco. Agora uma coisa é certa, comprem marcas renomadas, marcas que vocês conhecem. E outra dica importantíssima, não comprem peça barata demais. Se tu vai numa loja, numa autopeça, e tem, sei lá, um rolamento de roda, tá? Que eventualmente estoura. É uma peça de desgaste normal. E tu tem uma marca X conhecida, pega lá um SKF da vida, tá? Vou dizer marcas aqui porque acho que é importante citar. Um SKF da vida, um... E tu compara ele com uma outra marca chinesa que tu nunca viu na vida. O chinês custa 20 reais, o SKF custa 80. Paga mais caro. Leva o SKF. É com certeza melhor. Aí tem que tomar cuidado numa outra coisa também. Como eu falei que tinha muita marca falsificada, tem muita gente, muito salafrário, falsificando essas marcas renomadas também. E aí como é que tu descobre isso? Às vezes a embalagem é perfeita, a peça olhando ao olho nu também é perfeita, mas o que a gente não consegue olhar sem medir, sem ter uma ferramenta específica de medição, acaba se demonstrando ao longo do tempo. Que seria o que? O desgaste prematuro, uma quebra prematura da peça. Então como é que tu pode ter uma ideia melhor se a peça é falsificada ou não? Pelo preço. Se tu tem um rolamento SKF que custa 80 em quase todas as lojas, daqui a pouco tu encontra um SKF a 50, olha, a chance dele ser falsificado é enorme. Pois é. E tem de tudo. Tem de rolamento, tem pistão, tem bronzina, tem correias, tem farol, tem tudo que vocês podem imaginar e infelizmente estão falsificando, estão vendendo como produto original. Apareceu até na TV já várias vezes isso, né? Tá, mas e como é que fica a garantia? A garantia não muda. A garantia continua igual. Se o teu carro está dentro do período coberto pela fábrica, continue levando ele a fazer as revisões nas concessionárias, porque isso é fundamental para que a fábrica te dê a garantia, continue não instalando nenhum acessório fora da concessionária durante o período de garantia. Por quê? Porque isso pode acarretar na perda de garantia. E às vezes a montadora tem razão, tá? Porque se tu instalar, por exemplo, um rádio que não foi instalado dentro da concessionária, dentro do revendedor autorizado, o cara que instalou, ele pode fazer algum erro na tua fiação elétrica e realmente pode estragar alguma coisa elétrica, eletrônica do teu automóvel e eventualmente pode até pegar fogo o teu carro, né? O nosso carro da minha esposa, a gente botou o rádio fora e deu um problema de infiltração numa das portas. Levamos da concessionária, reclamamos e eles mostraram, olha, isso aqui foi a instalação do rádio, essa parte a gente não pode cobrir. E com razão, eles estavam certos. Levei lá na loja, o cara corrigiu, por sorte, era uma coisa simples de se resolver. Mas é importante, né, fazer as revisões na concessionária porque, por exemplo, um amigo meu comprou uma Ranger. A Ranger tem 5 anos de garantia, a dele é 2016, ou seja, estava vencendo esse ano. E aí deu problema, um problema maluco lá, ela começou a falhar e tal e ele tinha recém feito a revisão na concessionária, a última revisão dentro do período. E ele levou na sequência e disse, olha, está falhando. Aí os caras desmontaram um monte de coisas e descobriram que o problema era no sistema de injeção de combustível. eles trocaram todas as peças de graça para ele dentro do período de garantia. Ou seja, saiu barato fazer as revisões na concessionária. Afinal de contas, todo mundo sabe, peça de motor a diesel é caríssima. Mas uma outra grande dúvida que surgiu foi com relação a se eu devo vender ou não o meu carro. Afinal de contas, agora ele vai desvalorizar. Gente, vocês imaginem que está todo mundo nesse desespero agora, está todo mundo chocado com a notícia da Ford saindo do Brasil. ou melhor, parando de fabricar no Brasil. Vocês acham que é o momento de vender o carro? Vocês acham que quem é que vai querer comprar um Ford agora? Quem é que vai querer comprar um K e uma EcoSport? No momento do pânico, a melhor coisa que tu pode fazer é sossegar o teu facho, aceitar que infelizmente o teu carro vai desvalorizar, mas agora não é o momento de fazer nada. Por quê? Porque quem vai comprar só vai querer comprar o teu carro se tu der um baita de um desconto, se tu realmente vendeu o teu carro a preço de banana. Então, além da desvalorização normal, eles vão comprar mais desvalorizado ainda. Tu quer perder dinheiro? Beleza. Tu está precisando trocar o teu carro? Beleza. Agora, se tu vai estar pensando em trocar só porque tu ficou chocado com essa notícia? Não faz isso, cara. Não faz isso porque não é o momento. E como é um carro que vendeu bem, tanto o UK quanto o EcoSport, eu acho que eles não vão desvalorizar tanto assim. Porque quando tu tem muita oferta no mercado de usados, os carros não costumam cair de preço tão violentamente. E de novo, eu vou te dizer, o preço já tomou um tombo violento. Daqui pra frente, ou ele dá uma recuperada ou ele não cai mais. É sério isso. Por quê? Porque o maior impacto da desvalorização acontece justamente quando a fábrica anuncia a descontinuidade de um produto. Tá, e tá na hora de eu comprar um carro desses? Também depende, né? Eu acho que se tu vai comprar um carro no valor de tabela FIP ou acima, não vale a pena. Tu vai perder dinheiro. Se tu vai comprar um carro zero na concessionária pagando o preço de tabela, definitivamente não vale a pena. Se tu vai na concessionária e eles te derem um desconto muito bom, bom, aí vale a pena, né? Afinal de contas, é um carro zero, é um carro que tá coberto pela garantia da fábrica, é um carro que tu vai comprar desvalorizado, então a desvalorização efetiva, né? Ao longo dos anos vai ser menor. Eu acho que, sim, vale a pena comprar o estoque de concessionária desde que eles te deem um bom desconto. E, sim, vale a pena comprar um K ou uma EcoSport usada desde que tu consiga comprar no valor correto, né? Um valor que seja um pouco abaixo da FIPE e não aquela coisa que tá acontecendo no nosso mercado atualmente, que é FIPE mais, sei lá, 10%, né? Infelizmente, tu hoje comprar um carro usado bom, tu tá pagando acima do valor de tabela. Bom, gente, eu resolvi falar sobre esse assunto hoje porque, obviamente, né? Tem muita gente perguntando, muita gente com essas dúvidas. Então, eu vou dizer pra vocês, os carros da Ford, eles são bons. Quem tinha Fusion, Focus, New Fiesta, e vários outros carros sabem disso. A Ranger não muda absolutamente nada, afinal de contas, ela continua sendo importada. O K e a EcoSport eram dois carros mais simples da linha, mas que, ao mesmo tempo, eles eram honestos perto do que eles ofereciam e do que a Ford cobrava. E eu acho que não é o momento de entrar em desespero, sabe? É chocante, sim, é decepcionante, sim, tudo que tá acontecendo, mas pra ti, que é proprietário do carro Ford, de ficar calmo, fica tranquilo, o teu carro não vai explodir agora porque a fábrica decidiu sair do Brasil e agora é o momento de aproveitar, relaxar e quem sabe daqui uns anos quando tu tiver mais condições de trocar de carro ou o mercado estiver mais calmo, aí sim, aí tu procura outra marca, outro carro que te agrade mais. Bom, se tu quiser ter a tua dúvida respondida aqui nesse quadro, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai analisar e se ele for mais abrangente a um grande grupo de pessoas eu posso trazer pra vocês no próximo domingo. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.